Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Carfarnaum Que fica às margens do mar da Galiléia No território de Zebulon e Neftali Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zebulon Terra de Neftali Caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte Brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar Dizendo, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo E sua fama espalhou-se por toda a Síria Levaram-lhe todos os doentes Que sofriam diversas enfermidades e tormentos Endemoniados, epiléticos e paralíticos E Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam Vindas da Galiléia Da Decápole De Jerusalém Da Judéia E da região Além do Jordão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Jesus ele deixa Nazaré E foi morar em Carfarnaum Que fica às margens do mar da Galiléia No território de Zabulon e Nefitale Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Olha só o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon Terra de Nefitale Caminho do mar Região do outro lado do rio Jordão Olha isso aqui amados Galileia dos pagãos É Dos pagãos O povo que vivia nas trevas Viu uma grande luz E para os que viviam na região escura Da morte Brilhou uma luz Eita coisa boa Tá vendo? Então Jesus veio para todos Para todos Jesus não veio para o grupinho Da igreja tal Tá entendendo? Um grupinho ali Do Não, 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 não Para com isso Jesus ele veio para todos Basta A gente ter Não é? Essa sensibilidade De querer Ir ao encontro Daquele que é o caminho Que é a verdade Que é a vida E ele é luz Que ilumina Ele é luz Que nos tira Das trevas Ele quer nos abençoar Ele quer nos curar Ele quer nos resgatar E nos tirar Da escuridão Nos tirar Da ignorância Mas nós temos Que ir ao encontro E quando ele Vem ao nosso encontro Nós temos Que estar pronto Para acolhê-lo Isso é tremendo Isso é maravilhoso E você tem acolhido Jesus Você tem ido Ao encontro De Jesus Mesmo com os teus pecados Mesmo com as tuas misérias Deixa ele te curar Deixa ele te resgatar Deixa ele te tirar Do erro Da ignorância Da escuridão Do medo exagerado Da tristeza exagerada Para de ficar sofrendo Para de ficar remoendo O passado da tua vida E deixa Esse Senhor da vida Esse Senhor da luz Que ilumina Curar Resgatar Liberar Cura E que ele possa Iluminar Todas as áreas escuras Da tua vida Amém Aleluia Glórias A Deus Convertei-vos Jesus fala Para você hoje Convertei-vos Vinde a mim Vinde a mim O nosso salmo O nosso salmo hoje é Tu és meu filho E eu hoje te gerei Pede-me E eu te darei Tu és meu filho E eu hoje te gerei Pede-me E eu te darei Quem tem Jesus e Maria Tem alegria E eu te darei E eu te darei E eu te mio Porque você